Oi, eu sou o Arthur Alencar e estou aqui para falar do capítulo 1005 de One Piece. Esse capítulo não mostrou nenhuma grande batalha, mas articulou bastante aí o que está acontecendo na parte de dentro da caveira. Mas antes de começar a falar sobre isso, deixe o seu like, se inscreve no canal para a gente bater a meta de 300 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação, que é muito importante, beleza? Então, vamos para a análise. A primeira coisa que tem para comentar é o Sanji fazendo aquela cena, né? Beleza, dá para entender que ele fez isso porque ele confiava na força da Robin, porque ele precisava logo sair daquele lugar para poder resgatar os banhos vermelhos. Dá para entender tudo isso. Então, mesmo quem gosta muito do Sanji, tipo eu, não ficou muito decepcionado por quem entendeu essas coisas. Mas, mesmo assim, não deixe de dar uma certa decepção, né? Porque a gente não quer ver os nossos personagens preferidos passando uma vergonha dessa ou tendo que implorar por socorro, né? Tipo a Nami, uma das mais fracas passou por aquela cena super foda, alguns capítulos, né? Então, é, dá uma certa decepção em relação ao Sanji, mas acho que está quase óbvio de que o Oda vai dar alguma luta muito foda para ele, alguma redenção. Algum momento de mitagem aí para compensar isso aí? Na verdade, gente, eu estava até pensando na possibilidade de em algum momento o Sanji ir lá para cima e ajudar na luta contra os Yonkou's. Imagina como se ia ser legal. Só que eu não sei se ele é forte bastante para causar algum dano naqueles dois, né? Ok, o Killer também está lá, mas talvez o Killer seja mais forte do que o Sanji, né? Não tenho certeza, mas se o Sanji de fato for forte bastante para isso, acho que seria uma coisa legal para o Oda fazer aí. Até para dar mais moral para ele, né? Depois de ter colocado uma cena dessas que deve ter baixado a moral do Sanji em relação a alguns fãs, né? Em relação a mim, não. Ainda gosto dele do mesmo jeito. Mas em relação a outros fãs, devem ter ficado mais decepcionados do que eu, né? No meio dessa gritaria aí do Sanji, a gente conseguiu ver algumas outras coisas que estão acontecendo aí no meio dessa guerra. A gente viu que o Drake e o Apu ainda estão lutando. Eu imaginava que o Apu já tinha sido derrotado com aquela mordida lá do Drake. Ou então, ou o Drake é muito fraco ou o Apu que é muito forte, né? Talvez o Oda tenha feito isso aí para deixar o Drake ocupado, para não deixar ele enfrentando só os fraquinhos, os figurantes. Para dar uma luta ali de respeito para ele, né? Para ele não ficar fazendo nada. A gente teve o Chopper ainda preparando o antídoto. Gente, apesar do Sanji ter passado vergonha nesse capítulo, a minha verdadeira decepção é com o Chopper. Como eu já falei em alguns vídeos passados, porque... Vou explicar aqui de novo, hein? Até. Porque tá todo mundo militando, tá todo mundo lutando. E o Chopper tá aí preparando remédio e a gente quase não vê ele. Tá quase como se ele não fosse parte do bando do Chapéu de Palha. Você pode até dizer, ah, Arthur, mas o Chopper é o médico do bando, essa é a função dele. Ok, todo mundo no bando tem a sua função, mas nem por isso eles ficam só naquilo. Sabe por quê? Quando você vê o Chopper mitando como um médico, não tem o mesmo peso de ver ele mitando de outras formas. Assim, numa luta ou dizendo alguma coisa muito foda, ou fazendo alguma coisa muito foda. Tipo a Nami, ela é navegadora. Teve uma cena super legal, alguns capítulos atrás. Mesma coisa poderia acontecer com qualquer outro membro do bando, né? Tipo o Chopper. Agora o Oda fica reduzindo o Chopper só ao médico do bando. Não deixa ele ali no meio dessa dinâmica legal, dessas mitagens. A gente acaba esquecendo dele, né? Pra mim, o Chopper já é o meu personagem menos preferido do bando Chapéu de Palha. O Jinbei chegou agora e eu já prefiro ele. Na verdade, eu quase prefiro o Jayamata, apesar dela nem ter entrado ainda, né? É o caso disso, porque o Chopper não aparece muito. Eu não sei se o Oda ainda pretende dar algum destaque pra ele nessa guerra. Se ele vai ficar só nesse aí mesmo. Se ele vai ficar enfrentando depois só um segurantezinho. Acho que seria legal ele ajudar na luta contra o Pejuani e a Uchi, né? Aí seria a luta do trio covarde contra essa dupla aí de dinossauro. Acho que seria legal. Mas não sei se o Oda tem esses planos, né? Talvez os únicos planos do Oda pro Chopper seja ficar aí nesse... Tirei um antídoto que não é nada impactante visualmente. Deixa eu ver. Além disso, a gente também tem os bandos do LoL e do Kid. Acho que a gente não tinha visto o bando do Kid ainda, né? O mostrou quando não tava no comecinho da guerra. Eu não me lembro, mas de qualquer forma a gente viu eles aí, tá? Parece que tá todo mundo bem. Teve Marco vs King. A gente não viu o Queen. Então acho que agora a luta tá só Marco vs King. E o Queen, talvez ele tenha ido pra outro lugar, né? Vai lutar contra algum chapéu de palha. Quem sabe o Sanji, né? E a gente também mostrou aí as lutas Jinbe vs Rusu e Frank vs Sasaki. Mas mostrou só um quadrinho, então não mostrou quase nada. E a Robin chegou lá dando um tapão na cara da Black Maria, né? A gente imaginava que aquela mulher que tava com um papel na cara fosse a Robin, tipo, disfarçada. Mas parece que não era ela. Eu até fiquei meio confuso quando ela apareceu. Eu fiquei imaginando, será que ela só tirou aquela roupa ou ela realmente apareceu porque era outra pessoa? Mas de fato era outra pessoa porque dá pra perceber que o enfeite de cabelo dela era diferente. Apesar das duas estarem usando o mesmo penteado, amarrado assim pra trás, o enfeite de cabelo era diferente. A Robin tá usando meio que um lacinho. E acho que aquela mulher era uma gifter, né? Ela tinha, tipo, pés de jacaré. Então era realmente outra pessoa, não era a Robin infiltrada. A Robin realmente chegou aí agora. Faz tempo que a gente não vê a Robin com esse lado sático dela, né? Acho que a última vez foi encontrar aquele gordão de Skypie porque ele destruiu os monumentos históricos. Aí deixou a Robin muito puta e ela matou ele. No caso, eu não sei se ela matou ele, mas ela tentou matar, né? Até quando a Robin entrou no bando, gente, ela se descreveu como uma assassina, né? E até quando a gente não viu muito desse lado aí meio sático dela, só viu poucas vezes mesmo. Então agora a gente vai ver aí contra a Black Maria, finalmente. E já que o Brook também apareceu aí, ele ficou aí pra lutar contra a Black Maria. Será se ele vai ajudar na luta, gente? Eu acho que ninguém espera muito isso porque acho que o que a gente queria de verdade era a Robin contra a Black Maria, né? Uma luta x1. Então se o Brook for participar, eu espero que seja só... O suporte for ficar só assistindo ou lutando só contra esses minions aí da Black Maria. Assim, acaba não dando um destaque pro Brook. Mas ok, acho que o momento aí de destaque é pra Robin. A gente quer ver destaque pra Robin. Até porque o Brook já matou bastante na saga passada de Todland, né? Então é bom dar esse destaque aí pra Robin agora. Já que ela passa um tempinho sem aparecer e não luta faz tempo. Então se eu fosse o Oda, eu dava essa luta aí só pra Robin. Deixava o Brook aí pra outra pessoa. Nem que fosse só pros minions. Deixa o Brook sem luta mesmo. O Brook já matou muito. Não é como o caso do Chopper. O Chopper é que não aparece faz tempo. O Brook apareceu muito e já matou muito. Então dá espaço aí pra outro chapéu de palha. Depois disso a gente vai pro núcleo da Yamato. E a gente descobre que aqueles animaizinhos com papel na cara são ciborgues. A gente até vê o ratinho meio que dando um curto circuito. Saindo fumaça de dentro dele. Eu não imaginava, achei que fosse assim uma magia mesmo. Uma akumanomi. Não sei se foi o Kryn que projetou esses animais com esse papel na cara. Ou foi alguma coisa que o Kaido encomendou. Não sei se é importante. Acho que a gente não vai ficar sabendo disso. E graças a esses animaizinhos, a Shinobu e a Yamato foram descobertas. E agora elas vão voltar pra luta. Com uma monossua aqui nos peitos da Yamato. Então se a Yamato também vai ter um X1. Como ela vai ser uma chapéu de palha, né? Eu espero que ela tenha. Aí pode ser ou contra o Jack ou contra o Queen, né? Que não apareceu nesse capítulo. Mesma coisa com o Sanji. Pode ser eu contra o Jack ou contra o Queen. No caso eu preferiria o Sanji contra o Queen. E a Yamato contra o Jack. Justamente pra dar esse destaque maior pro Sanji. Pra enfrentar uma calamidade, né? Uma pessoa mais forte. Acho que seria uma luta melhor. O Jack já tá aí tudo estrofiado. Ninguém dá nem moral pra ele. Só apanha esse homem aí. Então deixa pra Yamato. O Sanji tem que ficar com alguém mais forte. Que tenha mais moral. Então a gente volta pra luta contra a Black Maria. Que parece que vai lutar com o Space de fora, né? Isso não me surpreende muito. Porque quem conhece esse yokai aí de aranha. Sabe que de fato é a figura de uma mulher com o busto nu. Aí fica esse contrário, né? Da mulher que seduz o homem. E na parte aranha come ele. Como se fosse uma viúva negra, né? Talvez muitos de vocês já devem ter visto esse yokai aí em outros animes. Tipo, um exemplo bom. Em Fariteiro, no capítulo dessa semana. Apareceu exatamente esse yokai aí. É até uma coincidência. E nem é a mesma revista. Então nem tem como um ter pegado inspiração com o outro. Isso realmente foi uma coincidência dos dois autores aí. Eu tô até curioso, gente. O que eu tô curioso de verdade é pra saber como é que o Oda vai censurar isso aí. Quando a luta já estiver acontecendo. Eu acho que vai ser aquele clássico cabelo cobrindo, né? Então pode ser, sei lá, igual em Fariteiro. Que mostra o peito, mas censura os mamilos. Eu sei que o Oda não vai deixar... Quer dizer, que o editor do Oda não vai deixar o Oda desenhar do jeito que ele quiser. Sempre tem que ter um editorzinho chato. Pra estragar a alegria dos fãs. E a alegria do Oda também, né? Que eu sei que ele gostaria de desenhar isso aí. E a minha nota pra esse capítulo é 9,1. Eu acho que eu tô dando essa mesma nota, gente. Pra todos os capítulos de One Piece. Mas é porque tá mantendo uma qualidade aí. Todos os capítulos estão sendo muito bons. E às vezes quando eu dou uma nota diferente é uma nota maior. Uma nota assim, 9,2, 9,3. É porque de fato essa guerra tá sendo bem legal. E falta definir algumas lutas ainda, né? Falta definir a luta do Sanji. Da Yamato. E talvez do Chopper. Só que no caso eu acho que o Chopper vai ficar esquecido mesmo. Espero que eu esteja errado. Mas acho que vai ser assim. Então eu acho, gente, que depois que as lutas estiverem todas definidas. E talvez já aconteça no capítulo 1006, no próximo. A gente volte rapidinho lá pra cima. Nem que seja só por um capítulo. Ou só por algumas páginas. Só pra gente ver o que tá acontecendo lá. Pra gente ver a forma híbrida do Kaido, né? Depois a gente volta aí pra baixo. Pra gente ver as lutas acontecendo. Aí depois a gente vai pra luta principal. Porque sempre foi assim o One Piece, né? As lutas, digamos, secundárias acontecem primeiro. Aí a luta do Luffy, que é a luta principal, acontece por último. Também é o que a gente espera, né? Que a luta principal, que seja assim o grande clímax, aconteça por último. E sobre a figura misteriosa que tá ajudando os banhos vermelhos. Eu acho que não vai demorar muito pra gente ter essa revelação não. Tipo, por exemplo, a Yamato. A primeira vez que ela foi citada. Não demorou muitos capítulos pra ela finalmente aparecer. Então, nesse caso, acho que daqui a alguns capítulos. Talvez, sei lá, uns 3, 4 capítulos. A gente tem essa revelação aí de quem é essa silhueta misteriosa. Que acho que deve ser a Tó. Que acho que quem deve encontrar ela de cara logo vai ser o Sanji, né? Já que ele tá indo pra aí. Ou pode ser a Yamato também, que acho que... Ela pode ir à ajuda aí dos banhos vermelhos também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você achou desse capítulo. O que você acha que vai acontecer nos próximos. Também deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E se puder também, compartilha esse vídeo com seus amigos que também leem One Piece. Se ajudar bastante, eu ia ficar bastante grato, beleza? Então tchau, um beijo, até a próxima.